Bom rapaziada, como vocês podem ver, esse é um vídeo um pouco diferente, mas eu achei necessário. E não se preocupe que eu vou tentar ser o mais breve possível. Alguns de vocês já sabem, mas a maioria não, e nesse último domingo, meu canal foi hackeado. E eu sei que vai ter gente fazendo piada com isso, porque eu já vi alguns comentários por aí, mas sinceramente, eu não ligo, até porque o pior já passou. Só que no dia que isso aconteceu, eu realmente tava muito mal. Quando eu fiquei sem acesso a meu canal, esse hacker tinha postado como ensinar a X-Programa instalar, tá ligado? Além desse cara provavelmente ter fodido o alcance do meu canal postando essas coisas, ele ainda por cima tava quebrando as regras do YouTube, né? E a culpa disso foi parcialmente minha, e eu não coloco totalmente, porque eu acho muito vacilo a facilidade que eles têm de quebrar o sistema de segurança da Google, saca? E como eu ainda não expliquei o que aconteceu, basicamente, o meu Photoshop tinha dado problema. Só que simplesmente parece que não tem mais nenhum canal confiável. Que eu acabei contaminando o meu PC, que inclusive eu acho que foi esse vídeo que ferrou com tudo. E quando amanheceu, eu tinha recebido um e-mail falando que eu tinha trocado a senha há duas horas atrás, sendo que não é verdade. Até porque eu tava dormindo, isso é impossível. Quando eu vi aquela notificação, mano, eu fiquei muito mal. É uma sensação que eu, sinceramente, não desejo pra ninguém. Um canal que eu batalhei anos pra crescer, simplesmente ser perdido em poucos minutos, saca? Eu tenho que falar que esses dias foram bem complicados pra mim por conta disso. E então eu fiquei tentando resolver a situação por mais ou menos umas meia hora, tentando recuperar a senha, antes de eu falar com qualquer pessoa que eu não tava conseguindo. E até foi nessa situação que eu me encontrei que eu vi quem era de verdade. Porque isso é um fato, né, rapaziada? Quando a gente tá na pior, é que a gente sabe quem é de verdade. É aquelas pessoas que aparecem na pior e que a gente sabe com quem pode contar. E tipo, muitos foram me avisar no PV do Insta, só que como é uma rede social que eu não uso tanto, às vezes eu nem entro. Tinha gente que tentou se comunicar comigo através do e-mail, saca? Eu queria muito mencionar o nome de todo mundo que entrou em contato comigo de alguma forma ou tentou me ajudar, só que com certeza eu ia esquecer de alguém uma coisa que eu não quero ser injusto. Até no Twitter, que é uma rede social que eu sei que vocês não curtem tanto, me ajudaram muito. Só que tem uma pessoa em específico que eu não posso deixar de mencionar, que é o Faye. Eu não fazia ideia de onde começar ou por onde recuperar minha conta, saca? E foi ele basicamente que mostrou o passo a passo de onde que eu tinha que fazer, como recuperar, tá ligado? Todo o processo, porque ele também já passou pela mesma situação que eu passei, então eu não podia deixar de mencionar ele porque me ajudou muito. Então é sério, muito obrigado pela ajuda, mano. Desculpa ter te perturbado tanto na DM, mas eu realmente não sabia quem pedir ajuda. E foi no Twitter, inclusive, que eu consegui dar o primeiro passo pra avisar o que tinha acontecido. Eu perdi meu canal, tipo, num domingo de manhã, e na quarta-feira eu já tinha conseguido recuperar. E vocês não sabem o alívio que eu senti na hora, porque meu maior medo era o YouTube fazer pouco caso, porque meu canal, entre aspas, é pequeno, né, rapaziada? Só que, felizmente, eles resolveram isso o mais rápido possível. Só que o complicado disso é que depois que eu recuperei o canal, eu tinha recebido um aviso ali de quebra da diretriz e de comunidade, porque o desgraçado que postou aqueles vídeos, eles quebram as regras. Só que, felizmente, como não fui eu que cometi aquilo, o YouTube removeu. E eu, sinceramente, eu não ia fazer esse vídeo, eu ia só seguir o baile fingindo que nada aconteceu, até porque eu não curto mais fazer vídeo pessoal porque isso atrapalha o alcance, sabe? Porque, basicamente, não é todo mundo que tem interesse em vídeos assim, e é por isso que eu parei de fazer vídeo pessoal, eu nem cheguei a agradecer pelo 100k, até porque eu acho que era um vídeo que quase ninguém ia clicar, inclusive eu quero aproveitar essa oportunidade, pra agradecer, né, obrigado por essa marca incrível. Só que nesse caso em específico, eu realmente não tinha como deixar passar. Eu tinha que vir aqui agradecer essas pessoas que se importam comigo e com o canal também. E até eu vou deixar meu canal secundário aí na descrição e no comentário fixado. Se inscrevam lá, porque caso aconteça alguma coisa, pelo menos eu vou ter como comunicar vocês. E, enfim, né, mais uma vez obrigado por todo mundo que me ajudou. Eu só espero de verdade que meu alcance não seja ferrado por conta do que aconteceu. E, claro, né, mais pra frente voltaremos à programação normal. Próximo vídeo eu já tô editando, ele já tá na metade, só que esse aqui em específico era pra agradecer todos que me ajudaram. E avisar também pra quem não sabia o que aconteceu. E também tomem cuidado, tá, rapaziada, com quem vocês baixam na internet. Eu, sinceramente, não desejo isso pra ninguém. E é isso, né, obrigado a todos que assistiram até aqui e até mais.